O nosso Coringão venceu o Cuiabá por 2x0 com gols dos nossos artilheiros Iuri Alberto e Roger Guedes. Aos 32 minutos do primeiro tempo e uma boa jogada de Duque Eros que lançou para o Roger Guedes na esquerda, o camisa 10 cruzou, Renato Augusto escorou a bola para o meio da área e o nosso atacante Iuri Alberto completou de cabeça para abrir o placar do jogo. Após esse primeiro gol, aos 48 minutos do primeiro tempo, o nosso camisa 10 Roger Guedes recebeu fora da área, pintou dois marcadores com muita velocidade, finalizou com categoria e marcou o segundo gol do Corinthians no jogo. O Coringão foi para o intervalo com 2x0 garantido, o Coringão não conseguiu fazer mais gols e o jogo terminou 2x0 para o Corinthians. Deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo se você está gostando dessa dupla, Roger Guedes e Iuri Alberto fazendo gols e jogando muito juntos, fiel. Deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal Notícias do Corinthians, tamo junto e vai Corinthians! E se você é corinthiano é bom, Betão? Demais! Música 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 Música